Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a Fleury, que ficou da semana passada para cá, dado a demora para entregar, para deixar a gravação da teleconferência. A operação é uma rede de saúde bem diversificada, a gente tem a continuidade da fusão, do processo de fusão com a Emy Pardini, que foi um pedaço bem grande da apresentação do primeiro trimestre de 2023, bem importante para o entendimento de sinergias e complementariedades das operações, e que torna os dados contábeis que eles apresentam em vermelho, irrelevantes no comparativo, o que interessa é o Proforma no ano contra ano, que é justamente os azulzinhos. Por quê? Não faz sentido comparar uma operação com um passado que não inclui a outra, porque daí eu estou tendo um crescimento ali para uma adição de um negócio novo, que não está contabilizado ali dentro, então a Proforma considera como se fosse o comparativo, a soma das duas anteriormente, nas partes que elas não estavam juntas, com a soma das duas efetivamente estando juntos agora, que daí sim eu consigo ter uma ideia da evolução da qualidade operacional. Aqui justamente mostra a continuidade e o resultado bem positivo, com a alavancagem bem controlada, sem grande influência das sinergias ainda, com bastante espaço para ganho de sinergia da fusão entre as operações. A gente começa com a estrutura acionária na tela, para o pause como sempre, sem grande dificuldade, não é muito rebuscada nem nada. A evolução do preço do ativo desde a última análise na sequência, com queda no período, vejo zero racional, ainda muito para evoluir. A gestão comenta expectativas de um ano positivo para a operação de 2024, eles estão abertos a novos M&A, novas fusões e aquisições. Tem um forte pipeline de fusão e aquisição em constante evolução, em constante avaliação. Já tem feito uso de inteligência artificial em várias áreas da operação, de forma bem diferente, uma das outras. Ainda em estudo e evolução, para onde expandir, como funciona melhor o uso de inteligência artificial. Mas eles têm feito consistentemente, têm melhorado a operação. Nada que seja um estouro, mas eles têm melhorado partes da operação com o uso de inteligência artificial de vários tipos de gigas de passagem, tanto, agora me fugiu os nomes ali, mas tanto inteligência artificial generativa, quanto grandes bases de dados e por aí vai. Sem muito explorar no trimestre, a gente vai direto ao operacional financeiro, a abertura da participação das áreas na receita bruta. Até acho que é interessante ter uma noção aí do como é composta a operação, ainda claramente, principalmente de laboratórios, medicina diagnóstica, mais o como está crescendo aí as outras áreas. Receita bruta, com crescimento de 5,1%, está verso o mesmo período do ano passado, 6,5% se a gente tirar o Covid, e se a gente considerar só crescimento orgânico, 4,7%. Atendimento móvel, crescimento de 10,9%, bem forte, passa a representar 7,1% da receita bruta, versus 6,9% no trimestre anterior. Então tem ganho, relevância na receita bruta consistentemente. Os novos elos com crescimento de 17,1% no trimestre, se a gente considerar só o crescimento orgânico, 12%, está aqui claramente um forte motor de crescimento. A evolução continua bem positiva. A abertura do crescimento por marca e região na tela só, para informação, está aí os laboratórios, em cada uma das regiões, crescimento, por aí vai. A despesa operacional com queda como percentual da receita líquida, acho que é líquida agora, já não sei se é rico, líquida ou bruta, mas de qualquer forma, como proporção da receita, no trimestre com queda, está bem positivo. A gente tem uma melhoria na qualidade operacional, em parte, muito provavelmente pelos ajustes rendendo entre a fusão das duas operações. O anual com crescimento, que é mais do que natural, quando eu pego esse horizonte, eu tenho ali um momento de combinação das operações. Então eu tenho, de fato, o início do ajuste, de como é que vai funcionar a nova operação, que é justamente a combinação das duas, daí leva um tempo para azeitar aquilo ali. A EBITDA, com um crescimento de 10,6% ano contra ano, dá forte melhoria na margem, a gente tem a margem indo de 20,9% no mesmo período do passado, para 22,1%. O anual com estabilidade, ainda com muito espaço para ganho de sinergia. O lucro líquido vem em 81,3 milhões, mas o comparativo versus meus períodos no passado não tem relevância, é mudo. A questão ali que é positiva é a forte melhoria na margem, ou seja, o quanto eu estou conseguindo tirar de resultado líquido da operação que eu tenho. E aí não importa muito o proforma ou não, porque eu estou justamente mostrando o quanto eu tenho ali de qualidade versus o que eu consigo gerar de caixa, certo? Então é comparativo proporcional. A operação continua com forte disciplina na geração de caixa operacional, o comparativo não proforma também mudo, 423,9 milhões de geração de caixa, forte, robusto. A alavancagem estável, a gente tem 1,2 vezes dívida líquida sobre o EBITDA no proforma, muito tranquilo, assim como o cronograma de pagamentos, que mostra o caixa cobrindo 2,7 anos de amortização, então nenhum tipo de preocupação com relação a isso, justamente abrindo espaço ali para caso queira ser mais agressivo em fusão e aquisição, não seria um problema. Operação muito alinhada, forte crescimento engatilhado, assim como ganhos por sinergia, desconto no preço descasado da realidade, zero preocupado com a operação. Minha posição está aqui do lado, basicamente o no-brainer não exige justificativo rebuscado aqui do porquê investir aqui, do porquê aloca capital aqui, o preço bem descontado, a compra do grupo Pardini amplia horizontes, assim como os novos elos que a gente viu lá para cima. A operação vem muito alinhada, a agressividade no pensamento de longo prazo, com disponibilidade a novas funções e aquisições é bem positivo, o futuro promissor, a evolução continua ali alinhada com a tese. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsciência, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!